Bom dia para todos, essa tarefa aqui é uma iniciativa da Escola Recreio nos seus 30 anos que a escola está fazendo e nos convidou Rodrigo, eu, Michela, fundadores do movimento voluntários brincantes com a brinquedoteca e a oficina de brinquedos e aqui hoje parece que tem um cento e poucos voluntários, então são pessoas que dão o seu tempo, trabalho e talento dentro de uma grande generosidade, solidariedade e está aqui hoje, cada um recebeu uma tarefa nos brinquedos e estão aí colaborando com essa iniciativa. Foram convidadas mais ou menos 850 mil crianças aqui do Morro do Papagaio, sabe? Música 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 E aí, vamos lá. 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 Fizeram o curso, ficaram encantadas com o curso, chegaram na escola já assim, nossa, tem que trazer o curso aqui para a Escola Dona Augusta, nós temos que criar essa oportunidade de aprender a fazer esses jogos, a criar esse material. E assim, empolgadíssimas. Então, foi uma grande oportunidade, está sendo uma grande oportunidade. Estou gostando muito de ver a turma toda, a criançada, todos eles, não esqueçam de ver. Muito bem. Muito bem. Vem com pessoas amigas de projetos como esse, que reúne tantas pessoas diferentes, né? Um bairro da Zona Nobre de Belo Horizonte, junto com a barragem Santa Lúcia, com a favela mesmo, com a vila. Então, fazer a interação dessas crianças, querendo ou não, faz a gente sentir muito bem. A gente fica muito feliz de estar podendo dar essa interação, porque criança, ela não vê essas diferenças sociais. Criança, ela quer brincar. E a gente está aqui um pouco para diminuir essas linhas, né? Que é tão tênue essa linha que separa tanto o São Bento quanto a Santa Lúcia, mas tão grande também, ao mesmo tempo, tão profunda. E num momento como esse, que todo mundo reúne para brincar, é sempre gostoso. E é um prazer participar disso, é muito bom. Principalmente com pessoas queridas. Vai ter soco de memória, boca de palhaço, tem vários brinquedos. Estou estudando os meninos socar memórias. Eu sou ex-aluna do recreio e a gente está aqui hoje no Dia do Amigo, na barragem Santa Lúcia. Para mim está sendo uma experiência muito legal ver os meninos brincando, felizes, ajudando eles a fazerem os brinquedos. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante. Estou muito feliz de estar aqui. Considero esse projeto muito importante para haver uma integração entre as diversas comunidades vizinhas para que possa cada um vivenciar a realidade de cada criança, de cada pessoa que tem aqui na comunidade. E para mim está sendo uma experiência ótima. É um dia feliz, é um dia de, além de colaborar, doar. Então estou sentindo um estado de graça imenso. E poder estar alegrando as crianças, brincando. Meu nome é Erca Maria Anastácia da Silva. Minha escola é Dona Augusta Gonçalves Nogueiras. Eu aprendi aqui a fazer bonequinho, também aprendi a fazer uma caixinha e também uma casinha e o lingócio que sopra assim. Minha escola é Dona Augusta Gonçalves Nogueiras. Minha escola é Dona Augusta Gonçalves Nogueira.